Sejam muito bem-vindos a Londres Entre becos alguém se esconde E por cada rua todas as pessoas somam Os cidadãos querem um nome Saibam que esse estripador Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver qual a sua cor Então muito prazer, me chamem de Jack Essa cidade é o meu território Contra mim o resultado é bem notório Cada vítima me dá mais vontade de viver Pois apena posso ver a sua cor com os meus olhos Eu posso ver quando cê tá com medo Por sinal essa cor me apaixona A nossa luta entre ruas e becos Hoje o semideus pede para a raça humana Posso lhe dizer Que hoje é seu fim Saiba que a ponte De Londres vai cair Por que quer tanto lutar Pra que me menosprezar? Aposto que nunca viu medo na sua frente Saiba que é prazeroso matar Sejam muito bem vindos ao Londres Entre becos alguém se esconde Em lugar da rua todas as pessoas somam Os cidadãos querem um nome Saibam que esse estripador Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver qual a sua cor Então muito prazer me chamem de Jack Olha na minha mão Uma tesoura Saiba que então Essa é minha má Ou será que não? Tente adivinhar Pra que tanta confusão Tá na hora do Jack Imagina meu passado Deve ser algo tão belo Eu nasci de uma dama Era algo tão singelo Eu tanto amei Eu tanto me esforcei Tudo que você fez O mal me dominou de vez Quanto eu te enforcava Eu assumi a minha dor Então eu vou indala Com a minha melhor cor Eu menti Minha verdadeira arma São as luvas Nas minhas mãos Soco vira ameaça A Londrina inteira agora é minha dominação Não vai me ferir Eu sou o dono daqui Meio perfurado e bastante machucado Me diga meu Deus O que aconteceu com seu braço Cada assassinato E o sangue derramado Tem algo nessa batalha Que desde o começo almejo Qual a cor de um Deus No momento em que sente medo Essa é minha última arma A hora do chá acabou Sua cor não muda por nada Nem diante do estripador E hoje eu uso sangue meu Eu queria te ver novamente O nome do golpe eu dou a você Querido Deus Mesmo a placa e a valha daquele que foi o vencedor O vencedor O vencedor Não tem problema, pois tô acostumado, mas Por favor, botem a vitória Nas costas do estripador Sejam muito bem-vindos ao longs Entre becos alguém se esconde E por cada rua todas as pessoas somam Os citadões querem um nome Saibam que esse estripador Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver qual a sua cor Então muito prazer Me chamem de Jack Eu quero muito para você Eu quero muito Eu quero muito Eu quero muito Amém Obrigado.